Sandland é o mais recente jogo do catálogo da Bandai Nam e foi produzido pela Ilka, o estúdio por trás de One Piece Odyssey e futuramente o novo capítulo de Ace Combat. O jogo foi inspirado num clássico da Akira Toriyama e há grandes comparações com a primeira versão de Dragon Ball, o original, quando Sangoku era pequeno. Portanto, há aqui um traço muito parecido. Infelizmente, Toriyama deixou-nos em Fevereiro e esta é a última contribuição dele diretamente. Ele esteve envolvido no jogo e é isso que o torna verdadeiramente especial. Há uma nova série a acompanhar que estreou no Disney+, vocês podem ver, mas fica já o aviso que a história segue um por um tudo aquilo que se passa no jogo. Portanto, se pretenderem jogar o jogo, não vejam a série ou vice-versa. Eu joguei primeiro o jogo, acabei-o e depois comecei a ver a série e vi que era exatamente igual, os mesmos diálogos, os mesmos cutscenes, digamos assim, muito parecido com uma grande qualidade, mas a história é a mesma. Para quem não conhece este universo, baseia-se num mundo completamente desértico, onde não há água, ou pelo menos a pouca água que há é controlada por um rei tirano local e, portanto, a população tem que pagar um preço elevado para ter acesso à água, se é que consegue ter acesso à água. E nós controlamos, então, um grupo que tem que encontrar aquela que é a última fonte, a última oásis, digamos assim, de água para devolver à população este precioso líquido essencial para a vida. O grupo é formado por uma personagem chamada Rau, o Sheriff Rau, um veterano militar que tem um background espetacular e muito ligado àquilo tudo que se passou neste mundo deserto. E temos o protagonista, que é a personagem que controlamos, Beelzebub, que é basicamente filho do diabo, filho do demónio, e é uma das personagens mais queridas que eu já vi. Ele é todo mausão, ele é esse que tem maneira que eu sou o diabo, eu quero é fazer mal às pessoas, mas ele é um amor, portanto, é aquilo que ele espalha para fora, mas não é aquilo que é na verdade. E há muitas situações humorísticas, eu acho que o jogo e a própria obra de Toriyama giram à volta deste badass, deste demónio que quer ser muito a mal, mas ele não consegue ser mal com ninguém. É um bocado sisudo, sim senhora, e tem algumas tiradas espetaculares, como quem diz, eu quero ir à procura desta fonte da juventude, e para provar que eu sou muito a mausão eu vou fazer xixi para ela. E portanto é tudo assim, ele é um viciado de videojogos, ele quer é que o pai lhe deixe jogar mais do que as horas impostas, uma hora e meia, duas horas por dia, que é aquilo que o próprio grande senhor das trevas lhe deixa ao seu filho de jogar. Portanto é muito engraçado ver como há uma inocência muito grande, típica das obras de Toriyama, nós vemos constantemente isto nas personagens de Dragon Ball, que é personagens duras e até vermos como muitos vilões se tornam bons, ou são vilões, mas que têm algum intuito, têm algum background, e este Sunland não é exceção. Portanto temos aqui algumas viravoltas muito engraçadas, mas temos sobretudo um grupo de 4 personagens, a ver a Anne, que é uma mecânica espetacular, portanto ela, tudo o que seja veículos, tudo o que sejam coisas mecanizadas é com ela. Temos então o Tiff, que é basicamente o mentor de Beelzebub, também é um demónio, como o nome indica Tiff é um ladrão, digamos assim, mas muito rabugento, sempre a colocar em causa todas as decisões que o Beelzebub toma, portanto há aqui uma relação muito engraçada. Então temos este líder Raul, o Sheriff Raul, que é muito carismático e é basicamente um grupo espetacular. Todas as personagens que a gente vamos encontrar no jogo, que nos dão quests secundárias, têm essa mesma... são muito engraçadas, é aquele traço típico do Toriyama, vemos as feições típicas, parece que estamos mesmo a ver um filme, ou melhor, uma série de Dragon Ball, mas também Dragon's Quest, portanto todas as obras onde o Toriyama tem o seu traço, este aqui é muito familiar. E então do que é que se trata deste Sandland? É um open world, portanto Sandland está aberto à exploração, um enorme deserto, ainda assim com um aspecto de cel-shedding cartoon muito engraçado, ou seja, parece que estamos a jogar um anime vivo, e portanto em termos de animações, em termos de diálogos, em termos de ambiente, eu acho que o jogo está muito bem conseguido. E o Toriyama criou para este jogo especificamente aquilo que é o Forest Land, portanto são dois biomes totalmente diferentes, um desertico, outro muito mais verdejante e de floresta, e portanto são dois mapas bastante grandes que temos para explorar, que vão andar, eu acabei o jogo com 45 horas, fazendo a maior parte das quests que eu consegui, apesar das quests serem bastante repetitivas mais à frente, sobretudo aqueles que são as missões de bounty hunting, portanto eliminar certos inimigos, ou alcançar certas bicharadas, em que vamos desbloqueando níveis mais difíceis dessas mesmas missões, e o jogo torna-se um bocadinho repetitivo nesse aspecto. As próprias quests em si não são nada de especial, ir ali matar x de animais, apanhar alguém, encontrar um objeto, enfim, irmos a certos locais, simplesmente, mas as quests em si, os diálogos que são despletados com essas quests, são bastante interessantes, e tem aqui obviamente um equilíbrio que vocês têm que fazer essas quests, porque uma das mecânicas centrais do jogo é desenvolver uma cidade, chamada Sepinon, em que encontramos logo de início uma cidade completamente destruída, portanto sem habitantes, toda a gente saiu da cidade porque não há recursos, não há água, e os poucos habitantes que lá estão, obviamente, pedem-nos ajuda para encontrar pessoas, mas encontrar pessoas ao mesmo tempo que temos que as incentivar a ir para além. E é esse, muitas das personagens que vemos espalhadas por esse mundo, fazemos a sua quest, e no fim acaba sempre por ser o convite, obviamente automático, para essas personagens irem para a cidade, que podem abrir lojas, podem abrir certos serviços, portanto vocês podem começar a comprar matérias-primas, podem, a oficina obviamente que se vai desenvolvendo, quests que nos vão dando também nessa cidade, e portanto vamos ver na transformação ao longo de toda a aventura dessa cidade, vocês vão ter acesso a tudo isso, obviamente, tudo feito a partir de quests. Estava eu a dizer que mesmo a nível de personagens, uma das que eu mais gostei foi um grupo chamado Swimmers, o que não deixa de ser irónico, no meio do deserto temos um grupo de Swimmers, de fato de banho, que são os maiores nadadores daquele deserto, não sei onde é que eles vão nadar, mas para vocês verem como é irónico o jogo, como é hilariante, e é um grupo de personagens muito engraçados, nunca sabemos se são vilões ou se são amigos, enfim, vocês vão descobrir ao longo dessa aventura. Outra das mecânicas basilares deste show é os combates com os veículos. Aliás, acabei por saber, o Ricardo contou-me que o Toriyama criou Sandland, pelo seu gosto, por tanques, e portanto é por causa disso é que o jogo tem tanques, aliás, vocês podem ver na primeira série Dragon Ball, o exército de tanques, portanto, de veículos blindados, e há aqui neste jogo essa mesma base, os combates com veículos, a exploração com veículos, diferentes veículos, é a base, digamos assim, de ação, em que podemos controlar, obviamente, um tanque, e na série animada vão ver o detalhe com que se vê a personagem a manejar todos os manípulos do tanque para o meter a funcionar, obviamente que não temos essa simulação no jogo, é muito arcade, é muito simples de funcionar, gostei bastante da jogabilidade no controle de um tanque, parece um tanque flutuante, é muito móvel, portanto, é muito interessante, e é basicamente aquele veículo que vão utilizar em maior parte dos combates, seja contra outros tanques, mesmo contra soldados, vamos, as munições são infinitas, só tem ali um delay, um tempo de carregamento, cada vez que acaba o cartucho, mas temos outros veículos que podem utilizar, temos uma mota, que serve basicamente para nos deslocarmos mais rapidamente pelo deserto, temos um bote que basicamente nos permite saltar mais alto, e, portanto, será utilizado para a exploração vertical, para podermos aceder a sítios mais elevados, temos outro bote muito de combate a braços, portanto, forte, em que precisamos destruir certas rochas, ou que precisamos destruir outros botes semelhantes, será um bote de combate, enfim, temos um overcraft, temos jeeps para andar, portanto, temos cada um mais ou menos a sua utilidade, obviamente os overcraft servem para andar dentro de água ou no terreno de terra, portanto, as personagens não sabem nadar, então o overcraft faz essa passagem, e todos os veículos são atualizáveis, têm um nível que podem evoluir, têm que apanhar matérias-primas, e acho que o jogo também faz um bom trabalho nesse aspecto, na diferenciação que existem de matérias-primas, portanto, o tipo de inimigos dropam matérias-primas específicas, nós sabemos que cada componente pode ser atualizada, cada veículo com matérias-primas certas, que depois têm que ser transformadas, então, em materiais para ser utilizados nos veículos, e, portanto, o sistema é mais complexo que aquilo que nós esperaríamos, muito próximo de um RPG mais puro, aliás, isto é um RPG light, muito light, portanto, é um RPG, é uma aventura de ação com elementos de RPG, diria assim. Mas em relação a esta mecânica dos veículos, está muito bem conseguida, porque nós conseguimos ter acesso a drops dos inimigos, ou mesmo arcas espalhadas por todo o mundo, é uma das atividades, é encontrar todas as arcas de tesour, que podem ter matérias-primas, ou itens especiais melhores, metralhadoras para os tanques, e cada veículo tem o seu tipo de armamento, escudo, sistema de locomoção, vários sistemas com raridades normais, verdes, azuis, e depois, obviamente, as mais lendárias, as roxas, enfim. Sistema típico de loot da RPG, aqui inserido, muito interessante, e para obterem os mais poderosos, têm que apanhar matérias-primas, que são muito raras, em locais específicos, em algumas dungeons específicas. O jogo tem algumas dungeons, que eu já vou falar mais à frente, mas em termos de encontrar estes inimigos, bosses ou mini-bosses, que largam este tipo de loot, portanto, temos aqui algumas coisas para fazer interessantes, para termos, então, os melhores, porque, obviamente, os inimigos, à medida que avançamos, vão se tornando mais fortes. Nós próprios, quando subimos de nível, tudo, à volta, faz upscaling, portanto, um inimigo no local que tenha um certo nível, quando chegamos lá, dois ou três níveis acima, nesse local, os inimigos também estão mais fortes, portanto, o jogo vai equilibrando, ao longo da aventura, há sempre um equilíbrio naquilo que vamos enfrentando. Portanto, é uma pena também que não haja, assim, muitos inimigos variados, temos os soldados com os seus tipos de tanques e também de veículos, e temos algumas inimigos, como raptors, como crocodilos, aranhas, não há assim muita variedade, podia haver mais variedade, é um bocadinho limitado nesse aspecto. Agora, em contraste, o combate corpo a corpo não é o seu melhor ponto. Aliás, eu acho que é péssimo mesmo para um jogo, acho que o estúdio, claramente, se afastou daquilo que seria o combate corpo a corpo. O Beelzebue é uma personagem forte, portanto, ele tem algumas habilidades especiais em que podemos arremessar pedras, podemos mandar um pontapé muito forte, mas o sistema de combates é muito simples, ataques fortes ou ataques rápidos, e não existe em grande combinação de combos, é muito básico, nem sequer é interessante. Portanto, eu diria que 90% do jogo da ação é passada nos veículos, e fazem bem porque é divertido combater com veículos, já não é tanto divertido combatermos com a personagem corpo a corpo. Portanto, nesse aspecto, acho que o jogo falha bastante. O jogo tem um foco nos veículos, e todo o investimento que é feito nos veículos não é investido nas personagens. Nós temos uma árvore de talentos, Beelzebue tem uma árvore específica onde podemos melhorar algumas das habilidades, mas é algo que vocês não se vão preocupar muito. Para vocês terem ideia, uma vez que eu me lembrei que tinha que fazer a atualização à personagem, tinha 6 ou 7 pontos para gastar na árvore, e nem sequer havia nada que me interessasse muito o desenvolver, porque realmente os combates corpo a corpo deixam bastante a desejar. Temos também as nossas personagens que nos acompanham, que têm habilidades especiais. Raramente vou utilizar, são coisas muito ligeiras, muito pouco aprofundadas, digamos assim. O mapa do jogo, como eu disse, é grande. Não é que seja dos maiores mapas dos jogos open world, mas tem alguns caminhos intricados, em que temos que desbloquear um ou outro veículo, por vezes, para aceder a certas situações. Como eu disse, o bot para saltar, para acedermos a certos locais, que se calhar previamente não conseguíamos ir. Mas, em termos de atividades, não é propriamente o jogo que tem. Tem muitas atividades, mas são bastante repetitivas. Quando chegarem em meio do jogo, já estão fartas. Eu depois limitei-me simplesmente a completar as quests o máximo que podia, mas tem umas caves que são assinaladas, em que basicamente é chegarem lá dentro, e estão lá duas ou três arcas de tesouro, ou está lá um mini-boss, um escorpião gigante, ou algo muito fraquinho. Como eu disse, as dungeons em si são obrigatórias, são umas naves gigantes que têm seis ou sete andares para explorar. São bastante vazias, grandes, liberíticas, e, sinceramente, é uma pérdida de tempo. Infelizmente, somos obrigados a ler por causa de história. E são uma grande seca, nem sequer têm grandes bosses, no fim. Mas não é algo que seja verdadeiramente memorável, portanto, e são obrigatórias para progredirem na história. Portanto, incentivos para lá ir mais tarde, que há incentivos, porque não conseguem explorar tudo na primeira vez que lá vão. Sinceramente, nunca lá voltei, porque acho que são muito fraquinhos. É um dos elementos mais fracos do jogo, que são estas dungeons e games assim. Podia ter sido feito algo memorável. Bastava, obviamente, focar-se mais em preencher mais, dar incentivos para ir lá buscar itens raros, coisa que não acontece muito. Nós vamos poder comprar mapas em que são apontadas as arcas de tesouro que temos todas que recolher neste mundo. Temos também depósitos de água que servem como pontos de fast travel e acampamentos onde podemos descansar e recuperar a energia. Temos torres habituais, em que basicamente nos apontam algumas das coisas escondidas em seu redor. E, portanto, temos tudo isso contabilizado. O mapa divide-se em várias regiões que são contabilizadas o número de baús que encontramos, os depósitos de água, as torres, etc. Temos também acampamentos dos inimigos que podemos entrar e temos que completar missões furtivas. É o único elemento furtivo a entrar nas bases em que não podemos ser detectados. Podemos atacar só os inimigos por trás de forma furtiva. E, portanto, não é que seja um dos pontos essenciais do jogo. Está lá. Não é nada de especial, mas é basicamente um puzzle em que temos que navegar pelo mapa sem sermos detectados. Isto basicamente resume-se dois mapas, um jogo bastante longo em termos de quests secundárias, em termos de história bastante longa. E a história é bastante interessante. Eu acho que vale, sobretudo pela história, os diálogos hilariantes, muito divertido, que é os momentos, há ali muito sarcasmo, típico do Tauriama. E, portanto, o jogo está muito bonito. É um jogo de cel-shedding muito detalhado, portanto, parece mesmo um anime televisivo. Há uma diferença entre a série porque o jogo, todas as que de 5 são geradas com o motor do jogo e, obviamente, que na televisão temos as coisas animadas 2D de forma muito mais detalhada, mas aproxima-se bastante e, sobretudo, a nível de músicas, muito interessantes. Os próprios diálogos das personagens no jogo são os membros da série. Os atores que dão voz, muito interessante também, muito engraçado. Há muitos diálogos random quando estamos a explorar em que se repetem muitas vezes as mesmas frases, alguns apontamentos das personagens. Às vezes até o script roda aquilo de seguida e, de repente, no mesmo minuto, estamos a ouvir 3 vezes o mesmo diálogo entre eles. Portanto, não faz muito sentido. Deveriam ter alguma atenção ou cuidado. Quebra um bocadinho, digamos assim, o ambiente. Não é que não seja interessante que eles se comuniquem. Obviamente que este tipo de jogos open world, para não ser entediante, contamos. Há sempre alguns diálogos, já que eles vão em grupo, mas poderia haver maior variedade ou pelo menos que não se repetissem os poucos diálogos que existem. Poucos, não são poucos, mas que num espaçamento muito curto haverem muitas repetições. Depois temos o detalhe dos veículos. Acho que os veículos são todos muito detalhados, as portazinhas que abrem todas e podemos ver no interior eles sentados, cada um na metralhadora, outro no comando do veículo. E tal como na série animada toda a gente quer conduzir, portanto, o Belzebu aprende a conduzir e não quer outra coisa. O Tiff também quer e portanto andam ali na disputa. Agora é a minha vez de conduzir. Não, agora sou eu e andam nisto. E o Raul simplesmente faz Rolldice e rir-se com aquela situação de ver que aquilo é uma novidade ali no mundo, há uma aldeia dos demónios, digamos assim, em que eles parecem que vivem numa bolha fechados e quando descobrem estas coisas do mundo não querem outra coisa. E portanto, este é um universo de Sandland, é muito interessante o jogo, não é perfeito, não é dos melhores jogos open world, mas para quem gosta deste tipo de aventuras baseadas em animes, portanto, uma obra ainda por cima baseada em Toriyama no trabalho dele. Eu gostei bastante, acho que foi uma aventura enquanto não rolaram os créditos, não descansei, porque as personagens são realmente muito boas. O Belzebu é uma personagem brutal, eu adorei a personagem, eu não conhecia nada de Sandland e fiquei a conhecer com o jogo. E portanto, infelizmente, há coisas que poderiam ser feitas melhores, o jogo poderia ter mais atividades, mais divertidas, mais ou algum tempo em produção e alguma ambição, digamos assim, da Ilka, se fosse investida neste jogo, teríamos um jogo ainda melhor. Ainda assim, obviamente, é um jogo divertido que, se puderem, deem uma oportunidade a ele. E aí, o que no mundo? Eu estou absorvendo a poder da escuridão, porque parece que estamos em uma luta, certo? O que é isso? Amém.